Música Neste Evangelho, vemos uma cena em que uma mulher cheia de admiração exclama para Jesus, Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Ela expressa seu louvor de uma forma muito humana, exaltando a bênção de ser mãe de alguém tão especial como Jesus. Mas Jesus, como sempre, nos leva a refletir além da aparência das coisas. Ele responde, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Jesus não desconsidera o valor de Maria, sua mãe, mas nos ensina que a verdadeira bem-aventurança vai além do simples fato de ser mãe, irmão ou irmã de alguém importante. O que realmente nos faz felizes, aos olhos de Deus, é ouvir sua palavra e vivê-la no nosso dia a dia. Esse ensinamento é fundamental para todos nós. Muitas vezes podemos ser tentados a achar que ser abençoado é uma questão de posição social, de ter certas conexões ou até mesmo de estar em um lugar de destaque na comunidade religiosa. No entanto, Jesus nos lembra que o verdadeiro valor e a verdadeira felicidade estão em ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática em nossas vidas. Ouvir a palavra de Deus não é apenas escutar ou ler as escrituras, é um compromisso diário de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, de praticar o amor ao próximo, a compaixão, a justiça e a misericórdia. É o chamado agir, a transformar nossa fé em ações concretas que beneficiam aqueles ao nosso redor. Portanto, a verdadeira felicidade e bênção vem de viver a fé de forma autêntica e prática. Que possamos, assim como Maria, ser fiéis à palavra de Deus, mas mais do que isso. Que possamos viver de acordo com essa palavra em cada escolha, em cada gesto, em cada dia. Isso é o que realmente nos faz bem-aventurados aos olhos de Deus. Que possamos viver de acordo com essa palavra em cada escolha,